Já de volta com o nosso programa Matina, ao vivo, direto do Estúdio B, da nossa TV União, em clima de Natal, já pra celebrar essa grande festa, essa grande comemoração que a gente tem agora no fim de ano. A gente já entra então nesse clima com o coral de Natal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos conferir com vocês. Oh, vizinho nasceu em Belém Eis, salva a Jesus nosso bem Dorme em paz, oh Jesus 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 Noite Feliz Noite Feliz Eis no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a vinda de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Gente, que fantástico! Deixa eu tirar aqui esse microfone Pra poder conversar com você Não se esconda não, venha pra cá Deixa todo mundo te conhecer Teu nome, por favor Rosemary Rosemary, há quanto tempo você está comandando aqui Esse daqui faz, acho que na faixa De uns 10 anos já Só 10 anos, né? Só, só E todo ano, qual é o trabalho de vocês? No caso, vocês montam esse coral justamente pra visitar as instituições? Fala pra gente Também, nós fazemos alguns trabalhos assim Tipo, sábado passado Nós tivemos a oportunidade de cantar para o público Bem próximo à igreja que nós pertencemos E ali nós tivemos a oportunidade de mostrar ao público Aquilo que nós entendemos acerca do Natal E fazemos isso em praças Em shoppings Em instituições Então, sempre nós estamos cantando pras pessoas Mostrando a elas o que nós realmente entendemos acerca do Natal E eu tô vendo que na realidade é um coral bem eclético Que eu digo a respeito de idade A variação aqui, né? Que tem esse chaveirinho aqui Tem quantos anos? Como é teu nome? Mozias Deixa eu tirar aqui pra todo mundo Pra te ver melhor Fala teu nome Mozias Qual a tua idade? Dez anos Você começou a cantar por quê, cara? Minha irmã tava no ensaio Aí ela disse que eu ia fazer solo, noite feliz Aí Olha, fazer solo Aí ele já ficou todo animado Foi, Mozias? Foi assim? Aí foi, olha Aí no outro dia eu fui pro ensaio Aí eu gostei E aí resolvi ficar Muito bem, muito bem, muito bem mesmo Na realidade já tem muita gente aqui pra gente conversar Queria chamar os nossos convidados Podem entrar aqui, por favor Na realidade a gente tá aqui recebendo o presidente Souza E a... Souza, né? Sister Souza Olha que chique isso Adorei Vou pedir pra que cada um fique aqui do meu lado Por gentileza Você fica aqui E você fica Fica aqui desse meu lado Por gentileza Sister Souza Eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho aqui Dessa... Enfim, esse trabalho geral que é feito Vocês visitam instituições Já pra levar o bem pra todo mundo Chega nessa época de novo Eu tenho muita gente que falta isso É, na realidade a gente O nosso grande objetivo é levar as pessoas a conhecer Cristo Então esse é um trabalho que a gente faz Pra que elas possam se achegar mais a Cristo E entender seu coração, né? Na parte cristã mesmo, né? E tudo isso é feito? Há quanto tempo você vem acompanhando esse trabalho? Bom, nós estamos aqui em Fortaleza há seis meses Nós somos responsáveis pelos missionários Aqueles jovens que andam com as plaquetinhas Assim também, né? E nós vamos ficar aqui três anos fazendo esse trabalho E nós somos responsáveis por eles E cuidamos deles Pra que eles possam divulgar o Evangelho de Jesus Cristo A todas as pessoas Perfeito, então E o presidente... Na realidade, olha Ser presidente dá trabalho, né? É, não há dúvida É, é um trabalho que vale a pena Apesar de ser um trabalho cansativo Muitas vezes, trabalhoso Mas é um trabalho que nos alegra muito Porque nós estamos tentando fazer o bem para as pessoas E isso é uma recompensa para nós Quando nós vemos as pessoas se voltarem a Cristo Esquecerem um pouco esse mundo tão violento Tão decadente Com certeza, concordo com você A gente sai um pouco dessa... Falando em uma linguagem meio jovem pra você que está em casa Sai um pouco dessa vibe que a gente está agora Ou seja, dessa vibração meio pesada E acaba levando uma outra energia Pra todo mundo Que eu tenho certeza que é isso que vocês estão fazendo agora E é isso que eu quero que vocês façam de novo Na realidade, eu já queria que vocês apresentassem mais uma música pra gente Vamos ouvir? Vamos ouvir comigo? Então vamos pra cá com vocês Coral da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias pra você Vai, foi Nasceu 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 O meio O Salvador Nasceu 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 O rei Senhor Senhor Quem é o menino que adormeceu Embalado 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 Por Maria Anunciado Anunciado No alto Céu Pelos anjos Em pura harmonia Sim Este é o rei Jesus Deste povo Deste povo A paz Deste mundo A luz Salvei o supremo rei De uma virgem Nascida Nascida Em Belém Eis que bem pobre Jesus Nasceu Sem arauto Sem Homenagem A manjedoura A manjedoura Seu berço Foi Não havia lugar Nesta laje Sim Sim Senhor O rei Jesus E o amor De Deus Para nós Damos A vida O rei 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 Criente Os magos Vem Com incenso Mirra E ouro Guiados Por uma estrela Além A encontrar O divino Tesouro Sim Este é Jesus Jesus O rei Que hoje Vem Ao mundo Cumprir A lei E Vem Resgatar Os Seus Adoremos O Filho De Deus E É O Menino Que Adomece De Adoremos O Filho De Deus Deus Obrigado.